A palavra falou muito forte E eu tava no meu secreto, no meu quarto, após ter passado algumas situações E Deus falou assim pra mim Não depende de ti O meu ministério não depende de ti Depende do agir, do meu agir, através da tua vida E ele me deu a canção pra cantar E quando eu botei os pés aqui nesse lugar, eu pensei, meu Deus Eu não mereci estar aqui Eu não mereci estar aqui E Deus falou assim pra mim de novo Eu lembrei de um versículo que tava em, acho que em Corinthians Paulo fala que ele se vangloriava das suas fraquezas Porque era através das suas fraquezas que o Espírito de Deus agia através da vida dele E quando nós estamos fracos Quando nós estamos fracos e abatidos É que Deus age nas nossas vidas Queria te convidar a ficar de pé Hoje eu tô fazendo esse louvor Esse louvor é uma oração, uma forma de oração Amém? Eu creio que Deus tá agindo na minha vida E que haja na de vocês Estou aqui somente pra ser um instrumento Amém? Eu não quero ser um instrumento Eu não quero ser um instrumento Eu não quero expressar Eu quero atuar presentes Eu não quero ser artista Pois eu tô igual a ti Eu não quero ser adorado Eu nasci pra te adorar Eu não quero usar faltos Eu nem mereço isso Eu não quero ser um homem Pois o meu homem é Cristo Eu não quero ser um corpo Eu não quero ser um corpo Eu quero é desaparecer Pois só existe um aqui que brilha Em minha vida e é você Deus Derrama tua glória até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei que santo és Oh Deus, declaro Deus Derrama tua glória até que eu Não consiga mais ficar de pé Oh Deus, pois eu sei que santo és Amados Muitos estão indo em missões E o que Deus manda falar pra vocês É que não depende de vocês Mas como foi falado antes Deus tem enviado trabalhadores Então aceita Que Deus vai fazer Mas Ele precisa De um passo Ele precisa que vocês Caminhem de acordo com a missão Então gente Não tenham medo Aceitem Que Deus vai fazer Deus vai fazer Ele precisa que vocês Aceitem o desafio Deus Reclare Deus Derrama tua glória até que eu Não consiga mais ficar de pé É Declare 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 Pois eu sei que santo és Deus Deus Derrama tua glória até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei que santo és Pois eu sei que santo és Declare que Ele é santo Declare Santo 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 Deus Tu és santo Amém Meu tempo já se encerra daqui a pouco Mas eu tenho uma última canção Que foi a canção Do qual eu me converti Quem souber Faça essa canção novamente Como sua oração Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito santo Espírito santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito santo Eu sou tua casa, namorada Eu sou teu lar Faça o que tiver que fazer, meu pai E mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, namorada Eu sou teu lar E o teu perdão, Deus E o teu perdão é completo Aleluia, Pai Ele está perdoando agora Aleluia Ele perdoa Não deixe o inimigo te acusar daquilo que Jesus já te perdoou Não deixe que isso interfira na sua missão Por isso que a sua missão depende de Jesus Amém Aleluia, Pai Amém Muito obrigado Podem subir, já está finalizando aqui o tempo Vamos sentar a igreja por um instante Amém 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 Amém